Antes de ontem, sábado, dia 3 de agosto de 2024, um irmão meu, por nome Joilson Miranda, ele faleceu. E ontem, domingo, dia 4, foi o sepultamento. Fui pra lá de manhã, no dia de ontem, voltei à tarde aqui pra Roça. O velório aconteceu ontem até às 15 horas, na residência que era dele, ali na rua 13 de maio, no bairro Gusmão, em Eunápolis. E antes do deslocamento de todos com o corpo para o cemitério da Consolação, no bairro Piqui, meu sobrinho, o Ado Henrique, usou da palavra, e ele se referiu ao que está contido no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que diz que é melhor ir a uma casa que tem luto do que ir a uma casa que tem banquete. Depois, um outro do nosso irmão, amigo, o missionário Capa, falou também que ele era muito amigo do Joilson, conhecido por Joilson da Mobilete. E ele também teceu comentários inerentes à palavra, confortando a todos. E depois, por último, eu falei. O que eu disse que o que eles tinham falado antes de mim era o retrato de tudo e que aquele momento serviria para todos para meditarmos, para refletirmos sobre a vida. Meu nome é Paulo Miranda e aqui mais uma vez estou, aqui estou, para falarmos dos ensinamentos de Cristo, para falarmos das Escrituras Sagradas. Antes de darmos continuidade, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho das notificações, como também deixasse o seu gostei. Faça um comentário. É uma mensagem que vai servir de edificação para mim e para você que está me assistindo nesse momento. Observe como diz aqui o livro de Eclesiastes, no capítulo sétimo, versículo segundo, que diz o seguinte, Melhor ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. É um recado direto para todos nós. Quando você vai a um banquete, nada de proveitoso em termos de edificação espiritual, Você conquista, tudo é alegria, Às vezes, Levinidade, Às vezes, coisas que não Condizem com a realidade, Porque são muitas pessoas Participando, bebendo, comendo, Mas é um velório, não. Todos refletem, E sabem, e sabem, Que ali é o fim de todos. Ali é o fim de todos. Ali, o orgulho não acompanha, A vaidade, Os bens, Ali nada acompanha. O corpo é que vai Para o cemitério, Para ser enterrado. Não vai um bem material, Não vai nada. Ali é o fim de um ciclo aqui na Terra. E aquele que morreu com Cristo, Você conhece o que diz a palavra de Deus. Ele será salvo. Aquele que não, será condenado. Mas, só Deus sabe. Os últimos momentos daquela pessoa aqui na Terra. E o missionário, Capa, lá no momento, Ele abordou isso com muita ênfase. Deixando bem claro que tudo está a critério de Deus, Naquele momento, Daquela pessoa que está partindo. Então, o que eu quero mostrar, E a palavra de Deus também mostra, Que para nós, O certo é viver na plenitude da vida, Obedecendo a Deus, Sendo fiel em todos os sentidos, Tirando o tempo com Deus, Amando o próximo, Amando a Deus Sobre todas as coisas, Sendo generoso, Não achando que é o bom, Às vezes até você está achado De bom, Porque às vezes as pessoas não conhecem o seu coração, Acham que eu sou tirado a isso e aquilo, Mas não conhece o meu coração, Mas nós temos que prestar contas a Deus. Pecador igual a gente, Passa de lado, Saia do caminho, Continue sua vida, Assim como eu continuo a minha. Não dê ouvidos Aos grandes intelectuais, Sabedores, Os edificados ou edificadas, Que se acham, Que vivem em Deus muito mais do que os outros. Então nós, Não vamos olhar para isso, Vamos olhar para Deus, Vamos olhar para a Ara, Que diz o que? As escrituras sagradas, Observando os ensinamentos de Cristo, Que fala para não julgarmos, Senão serão julgados. Então no momento de ontem, Naquele local, Foi muito bem observado, E todos que ali estavam, Puderam refletir, E sentir que ali, É o fim de todos. Todos nós estamos na fila, Uns mais próximos, De partirem, Outros, Vão ficar mais um pouco, Mas todos, Seguirão. E esse seguir, A gente deve estar preparado, Esses dias atrás, Fizemos até um vídeo, Nesse sentido, Você está preparado para a morte? Como é que você enfrenta a morte? Esse enfrentamento, Não é o caso só de morrer, É morrer, E o que será depois da morte? Porque tudo você tem que fazer antes da morte, Morreu, Segundo a Bíblia, Acabou. Então as boas ações, Tudo aquilo de bom que nós temos que fazer, Será agora. Não tem outro meio, De fazermos algo, Depois da morte. E aquele momento, Foi crucial, Para todos que ali estavam, Que nós temos que nos, Nos consertar, Cada vez mais, Diante de Deus. Eu falo esse conserto, Aquele que realmente, Não tem Jesus, Ou tem, Mas vive uma vida, Totalmente diferente, Do que diz, Dos ensinamentos de Cristo. Então, É momento, De pensar, De refletir, Você que está me assistindo, É momento, De tirar a sua conclusão, Eu tirar a minha, Porque não tem nada melhor, Do que morrer em Cristo Jesus. Você tem aquela certeza, Você perde o medo, Antes, Claro, Você aqui vivenciando, Essa vida, Com sabedoria, Sendo fiel a Deus, Você tem a certeza, Que você vai para a glória, Você tem mais, Aquela condição, Porque você está vivenciando, O medo sai, Você para de sentir, O medo da morte, Então a preparação, A preparação tem que ser antes, O momento é agora, De aceitar Cristo, De vivenciar, Os seus, Ensinamentos, De observar, A palavra de Deus, De ser generoso, De cuidar dos animais, Observe o que diz a palavra de Deus, Com referência aos animais, Se você tem animais, Procure alimentá-los, Da melhor forma, Cuidar da melhor forma, Tudo isso, Deus está observando, Para termos uma vida, Digna diante de Deus, Deus observa tudo, Tudo, Pois é, meu irmão, É um momento de reflexão, É um momento, Que Deus nos chama, Para meditarmos, Pensarmos, Avaliarmos, As nossas, A minha vida, Você avaliar a sua, Tirar conclusões, Se tem alguma coisinha, Desconsertada, Procurar consertar, Diante de Deus, Porque ainda há tempo, Nós falamos aqui, Vídeos passados aí, A respeito, Do cidadão, Da cidadã, Da cidadã que peca, E não tem remorso, Não está nem aí, Peca hoje, Peca amanhã, E já não tem mais preocupação, Não tem ressentimento, E isso é difícil, É ruim, Quando a pessoa ainda sente culpa, Tudo bem, E quando? Não, Então é momento de pensar, É o momento, De avaliar, É por isso, Que em Eclesiastes, Diz isso, Feito com muita sabedoria, Esse livro, Aborda esse assunto, Porque ali no velório, Nós tiramos conclusões, Verificamos que nós, Em termos de vida, Vida e morte, Nós não somos nada, Eu estou aqui mais um tempo, Porque o meu Deus quer, Você também, O dia da partida, Deus sabe, É o momento de Deus, Então vamos vivenciar, Com alegria, Com paz, Com brandura, Com muita desenvoltura, Buscando aprender, Cada vez mais de Deus, Porque o momento é agora, Não pode deixar para depois, Eu às vezes, Converso com pessoas, Ah não, Ah não, Ah mas eu dou cesta básica, Meu irmão, Não é isso que eu estou dizendo, Não, Eu estou dizendo, É você abrir a boca, E confessar que Jesus, É seu Senhor, É isso que é o importante, Generoso, É muito bom, A generosidade, Mas é um complemento, De viver uma vida em Cristo, Entendeu? Da cesta básica, Excelente, Mas vivendo em Cristo, E é isso que Deus quer da gente, Deus quer a sua salvação, Que é a minha, Olha o plano de Deus, Para com o homem, O homem peca, Ele envia Jesus, O único filho, Para morrer no meu lugar, No seu, Então é fantástico isso, É de uma profundidade, Essa condição que Deus colocou, Extraordinária, O homem peca, Ele envia Jesus, Que amor é esse? Então está aí, Vamos orar, Vamos agradecer a Deus, Vamos agradecer, Feche seus olhos, Senhor nosso Deus, Eu entro, Pai, Na sua presença, Nesse momento, Te peço permissão, Nessa presença gloriosa, Eu te agradeço, Por esse momento, Tão especial, Por um momento, Onde a gente faz, A reflexão, Da vida, Da morte, Sabendo que, Realmente, O que foi escrito, Em Eclesiastes, É a pura realidade, Porque o momento, É para refletir, E diante de um corpo, Está ali, E saiu dessa vida, Para outra, Diante, Desse critério, Dentro de um velório, Você pode meditar, E observar, Te fazer reflexões, Meditar, E saber, Que é o fim de todos, É ali, E que nós, Deveremos tirar, Conclusões daquilo, Procurando, Acertar, Cada vez mais, Diante de Deus, Porque ainda há tempo, Ainda há tempo, Para mim, Para você, Que está me ouvindo, Se nós, Estarmos, Estivermos, Fora desse padrão, De fidelidade, Temos que recorrer, Voltar para Deus, Que talvez, Não seja o seu caso, Nem o meu, Em nome de Jesus, Pela fé, Eu falo, E creio, Que eu estou no caminho certo, Procurando fazer, Aquilo que Deus quer, Jamais eu quero voltar, Da onde eu vim, Não, Não quero mais, Em nome de Jesus, E peço a Ele, Todos os dias, Misericórdia, Por mim, E por vocês, Todos os inscritos, Todos que assistem, Nossos vídeos, E todos aqueles, Também que não assistem, Todos aqueles, Que não são inscritos, Que ainda não tem Jesus, Que sejam tocados, E aqueles que aceitaram, E vivem uma vida, Fora, Que também retornem, A casa do Pai, Todos do planeta, E é isso, Que eu te peço, Meu Deus, Em nome de Jesus, Dê essa pessoa, Que está me assistindo agora, Toda tranquilidade, Paz, Que ela possa, Viver uma vida, Cada vez melhor, Diante dos seus familiares, Que possa viver, Junto a todos, Da sua família, Com muita tranquilidade, Paz, Prosperidade, Amor, Que tudo na vida dela, Seja uma vida, De paz, E muita paz, Sem doenças, Sem dívidas, E que se por aventura, Estiver atravessando, Pai, Um momento difícil, Que o Senhor chegue, Com a providência, Meu Deus, No seu tempo, No tempo de Deus, Muito obrigado, Meu Pai, Glórias, A teu santo nome, E em nome de Jesus, Eu te agradeço, Amém.